Uma noite aqui na capital, um homem foi assassinado a tiros na comunidade Rabo da Gata, fica lá no Valentim nessa comunidade. E segundo a polícia, os moradores não conheciam a vítima, veja na reportagem. O crime aconteceu nesta rua, na noite de ontem, na comunidade Rabo da Gata, no bairro do Valentim Figueiredo. Rogério Paulo da Silva tinha 20 anos e estava em liberdade há apenas 5 meses. De acordo com os familiares, ele cumpriu regime de reclusão no Centro Educacional do Adolescente, pela prática de dois homicídios. Ele foi atingido inicialmente por 10 disparos. A princípio trata-se de um revólver, calibre 38. Pode ser até mais de um revólver que foi empregado nessa cena. Haja vista que a quantidade de disparos supera o limite de uma carga de um revólver. Normalmente são 5 ou 6 tiros. E pela quantidade é possível que tenha sido utilizado duas armas de fogo. A princípio ele foi pego aqui mesmo, no local. Ele estava num plano inferior, talvez estivesse até sentado ou agachado quando ele foi atingido. E todos os disparos da região do pescoço para a cabeça. Então foram muitos disparos, então sinal claro de execução. E ontem, gente, aconteceu um crime extremamente violento.